Polícia Militar da Paraíba vai dar suporte às eleições no próximo dia, tem um papel fundamental aos nossos heróis para garantir que o pleito seja seguro. A operação denominada Voto Seguro 2024 conta com mais de 9 mil policiais militares que vão garantir eleições tranquilas em todo o Estado. Esse é o nosso desejo. O Coronel Benevides, que é o coordenador estratégico da PM, conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos conferir? Manter a tranquilidade no nosso Estado, nós estamos fazendo. Desde o dia 2, tropas foram disponibilizadas pela instituição, 4.514 homens, ou seja, 600 homens a mais em relação a 2022 para trabalhar exatamente no pleito eleitoral. Foram deslocados para as cidades do interior, do sertão. Ontem o pessoal foi deslocado para Campina Grande e Guarabira, aquela região do Breje, do Cariri. E hoje estamos suplementando o nosso policiamento eleitoral na área do CPRM, ou seja, região metropolitana, Aleandra, Mamanguape, essa área daqui de Itabaiana, as áreas mais próximas a João Pessoa. Com relação a eventos eleitorais, que não sejam crimes eleitorais, ela pode ligar para o 190. O nosso centro integrado de comando e controle terá uma faixa exclusiva para o pleito eleitoral, onde as denúncias que forem efetuadas, uma guarnição obrigatoriamente vai ter que ir ao local averiguar. Então pode ficar tranquilo, que o seu direito vai ser mantido, vai continuar sendo mantido como já foi em anos passados. Vai ser mantido, você vai poder votar tranquilamente. Então pode contar com a polícia militar, com a segurança pública do estado da Paraíba.